Alô, verde e rosa, olha o seu samba área! Eu era um talento escondido, por trás dos preconceitos, perambulando, sem ter onde morar, cansado e com tristeza no olhar, no olhar. Mas surgiu, mas da miséria surgiu, uma ideia brilhante, que me levou ao mundo fascinante. O circo abriu as portas do meu caminhar, o diabo que encanta, me fez sonhar. O circo abriu as portas, pro meu caminhar, o teatro que encanta, me fez sonhar. Vejam, estamos em cena, luzes, cores, alegria. A casa grande já não é mais ilusão, brilha o artista na mais pura emoção. A arte completa a vida, na luta por um grande ideal. E hoje neste palco iluminado, vai meu canto de esperança, a menor abandonada eu falei. Sou verde e rosa, eu sou, sou euforia, sou a estrela nesse dia de folia. Sou verde e rosa, eu sou, sou euforia, sou a estrela nesse dia de folia. Eu era um talento escondido, por trás dos preconceitos, perambulando, sem ter onde morar. Cansado e com tristeza no olhar, no olhar, no olhar, perambulando, sem ter onde morar. Cansado e com tristeza no olhar, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar. Da miséria surgiu, uma ideia brilhante, que me levou ao mundo fascinante. Você só abriu as portas, no meu caminhar, o Tiago que encanta, me fez sonhar. Você só abriu as portas, no meu caminhar, o Tiago que encanta, me fez sonhar. Vejam, estamos em cena, luz estranha e alegria. A casa grande já não é mais ilusão, brilha a arte e estará mais pura em noção. A arte completa a vida, na luta por um grande ideal. E hoje, neste palco iluminado, vai meu canto de esperança. A menor abandonado valeu, sou verde e rosa, eu sou, sou euforia. Sou a estrela, nesse dia de folia, sou verde e rosa, eu sou, sou euforia. Sou a estrela, nesse dia de folia, eu era um talento escondido. Por trás dos preconceitos, perambulando, sem ter onde morar.